O povo vim no beat do BL que é som de malandro Que agora sim, no papo reto Vão começar, mas começar a falar do jeito certo Que a cota não é falar de puta, é falar de progresso A cota é ficar na postura longe de pé Já passei umas fitas loucas, quiser por fim Não pensava que eu já trampei na boa Que eu já fui açougueira, eu também marretava Loucura, eu lembro que filha da puta falava na rua Que eu não ia chegar a ser porra nenhuma E agora se arregando em seu sacado, saco mami Tá de sorrisinho ouvindo nós tocar na rua Tá pique, homem bomba entrando em dança Ouvindo nós tocando nos altos falando De misuneira, sem ideia pra interesseira As que não for gola na treta, nós vai fazer o razão E eu não quero mais saber de pé O som é papo de maloqueiro Pra confirmar o beat é do VL Maloca dos pões verdadeiros E eu não quero mais saber de pé O som é papo de maloqueiro Pra confirmar o beat é do VL Maloca dos pões Que agora sim, no papo reto Vão começar, mas começar a falar do jeito certo Que a cota não é falar de puta, é falar de progresso A cota é ficar na postura longe de pé Já passei umas fitas loucas Se eu nunca quiser, por fim, não pensava Que eu já trampei na boca Que eu já fui açougueira Eu também marretava Procura Eu lembro que filha da puta Falava na rua que eu não ia chegar a ser porra nenhuma E agora se arreganha em seu saca do saco Mami tá de sorrisinho ouvindo nós tocar na rua Tá pique, homem bomba entrando em dança Ouvindo nós tocando nos alto falando Timizuneira sem ideia pra interesseira As que não for gola na treta Nós vai fazer o razão E eu não quero mais saber de pé O som é papo de maloqueiro Pra confirmar o beat é do VR Maloca dos pões verdadeiros E eu não quero mais saber de pé O som é papo de maloqueiro Pra confirmar o beat é do VR Procura 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 Procura